Inflamação. As pessoas não dão a devida atenção a essa palavra, inflamação. Qual a importância dela, o que ela casa na saúde humana? Nós temos dois tipos de inflamação, Fernando. Inflamação aguda, que é benéfica, e a inflamação crônica, que é maléfica. Vou explicar para vocês. Se eu dou um tropeção e machuco o meu dedão do pé, se eu for no pronto-socorro e tomo um anti-inflamatório, isso não vai cicatrizar direito. Porque a inflamação que vai ter no meu dedão do pé de hoje para amanhã é o processo curativo. É por causa dela que eu vou curar. É uma inflamação aguda. Se eu trato a inflamação aguda e não deixo ela se manifestar, esse pé agora não vai sair lá nunca. Todas as vezes que vai chover, eu sei porque o meu dedo vai doer. Então eu fico com aquela dor crônica naquele dedo o resto da vida. Essa é a inflamação aguda, benéfica. Agora, o que é ruim é a inflamação crônica subclínica. Todas as doenças degenerativas, sem exceção, pax, alzheimer, câncer, todas elas, o denominador comum delas todas é o processo inflamatório crônico. Então, por exemplo, existe um gincen da Índia chamado curcumina, que não é nem remédio, que você pode ir num supermercado e comprar o condimento cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, falso açafrão, açafrão da Índia, tem vários nomes, turmérico, e você põe na sua comida como condimento, isso é um mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então, um jeito de você prevenir muitas doenças degenerativas é fazer o uso da curcumina na forma de alimento. Agora, se você não quer fazer na forma de alimento, você pode ir numa farmácia de manipulação e mandar manipular. Aí você toma uma cápsula. Mas eu sempre recomendo na forma de alimento. É melhor do que na forma de suplemento. E aí Obrigado.